Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre 80% das famílias brasileiras estão com dívidas, novo recorde chegando aí, hein? E olha o que eu falo aqui no canal direto isso, né? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, que situação, hein? Novo recorde de endividamento na praça aí. A gente vem falando desde janeiro com a educação financeira, explicando para o pessoal sobre empréstimo pessoal, sobre cheque especial, sobre cartões de crédito, sobre o uso consciente desses serviços financeiros que as instituições financeiras, elas acabam entregando para com seus clientes, né? Mas infelizmente, uma grande parte aí não consegue entender um pouco mais sobre a situação, como que deve ser feito para usar um cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, qual é o momento correto para tudo isso, né? Vamos a essa nota aí então. O volume de inadimplentes também alcançou a marca histórica de 30%. O número de famílias endividadas atingiu, em setembro, 79,3% do total de lares no país, e formou a Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços e Turismo, a CNC, nesta segunda-feira, dia 10. A alta de devedores foi de 0,3 ponto percentual em setembro, anteagosto, enquanto em um ano a variação foi de 5,3 pontos. A situação é pior para as famílias de baixa renda. Nos lares, com renda inferior a 10 salários mínimos, o endividamento superou os 80% pela primeira vez. Apesar do número recorde, o ritmo diminuiu. O crescimento de 0,3 ponto percentual é o menor desde abril deste ano, e o avanço em 12 meses foi o menor desde julho do ano passado. É possível verificar a melhora gradual do mercado de trabalho, as políticas de transferência de renda e a queda da inflação nos últimos dois meses são fatores que geram maior disponibilidade de renda para as famílias. Vamos dar uma olhadinha aqui na alta. A alta de implência. O número de pessoas que atrasaram o pagamento de contas de consumo ou dívidas também cresceu em setembro, alcançando 30% do total de famílias no país. A terceira alta consecutiva levou o indicador ao maior percentual da série histórica iniciada em 2010. Ao contrário do endividamento, o ritmo de aumento da inadimplência foi alto em 12 meses. O indicador de dívidas atrasadas cresceu 4,5%, a maior taxa anual desde março de 2016. Vamos dar uma olhadinha aqui nas pesquisas, né? O total de endividamento acelera, alcança 79,3% dos lares brasileiros. Inadimplência avança, atinge 30% das famílias no país, percentual maior desde o início da série histórica. 10,7% total dos devedores afirma não ter condições de pagar contas atrasadas. O cartão de crédito é o campeão de dívidas. 86,5% das famílias têm contas a vencer no cartão. Mulheres estão mais endividadas que os homens. O percentual para elas é de 80,9%, para eles 78,2%. As mulheres têm mais dívidas no cartão de crédito e no cheque especial. Já os homens estão mais endividados em carnês de loja, crédito pessoal, financiamento de carro e casa ou crédito consignado. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois bem, isso não é legal. Você observa que, mais uma vez, o cartão de crédito, ele é o vilão nas mãos das pessoas que não sabem usar. Eu quero trazer aqui para vocês uma analogia que eu vou fazer referente ao cartão de crédito. Como você sabe, a internet tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Mais ruim do que bom. Pode ter certeza disso. E você observa aquelas pessoas que, eu falo muito assim, que os fariseus, eles querem se auto-beneficiar e não pensa no próximo. Tem uns aí que você vê e fala, aperta o botão, assenta o like no deles. Não é assim que funciona? Então, gente, tome muito cuidado. Muito cuidado com sede ao pote. Você não vai enriquecer com o cartão de crédito. Ficar milionário com pontos e milhas. Isso eu te garanto. Um outro ponto que está fazendo vocês entrarem em dívidas e vocês não estão percebendo, é você ter um cartão de crédito com limite de 5 mil reais, com aquela ideologia de ter aí 2 mil de renda extra com cartão de crédito, sem ter um capital de giro. Imagina aí você ter um cartão com 3 mil e 500 de limite, e você vê uma promoção aí, a metade do preço das milhas. Então o cara está vendo muito isso na internet, a gente fala isso aqui no canal também, o cara vai lá com o cartão de crédito com 3 mil e 500, ele vai lá e compra, por exemplo, 100 mil milhas ao preço de 35 reais o milheiro, com desconto de 50%. Ele pega 35 reais o milheiro, vezes 100 mil pontos, que daria 3 mil e 500 reais. Aí ele pega, ele estourou o cartão de crédito dele com 3 mil e 500 reais e transfere esses pontos que dobram os pontos. Então 100 mil virou 200 mil pontos. O que ele faz? Ele vai lá no site dessas empresas que compram milhas, Hot Milhas, Max Milhas, entre outras, ou para terceiros, e aí acaba vendendo as milhas. Só que aí para 30 dias é um preço. Para 60 dias é outro preço, 90 dias é outro preço. E ele acaba que no momento que ele fez a campanha, ele esperava que as milhas estariam nas alturas. Mas como é uma promoção, as empresas baixam o valor das milhas. E dependendo da quantidade de milhas compradas, eles diminuem também o valor das milhas. Ou seja, o cara pagou 17,50, eles estão oferecendo para ele, por exemplo, 18 reais para receber daqui 30 dias. Nesse tempo, ele acaba atrasando a dívida, ele tem que fazer outras contas, outras compras, e ele acaba se endividando por não ter um capital de giro guardado dele. Isso também faz com que milhares de pessoas acabam se endividando. Este é um dos fatores. Outro fator que eu estou dizendo para vocês são aquelas pessoas que acabam tendo um cartão de crédito, por exemplo, um cartão de um supermercado, que ele foi fazer uma compra, a atendente foi lá oferecer o cartão de crédito, pessoa descontrolada, abre a proposta, recebe o cartão em casa, desbloqueia o cartão e usa a todo vapor sem ter o controle financeiro. Então, este é um dos motivos também. Compra por impulso é outro problema também. As pessoas acabam tendo o cartão na carteira, vai no supermercado, vai pegando tudo que está vindo pela frente, não olha preço, não vê realmente se precisa, e vai tacando no carrinho. Quando chega em casa, aquela bomba explode. Que é a fatura do cartão. Outro ponto é o cheque especial. A pessoa usa o cheque especial de forma descontrolada e acha que o cheque especial faz parte do salário. Por exemplo, a pessoa ganha R$ 2.000, o banco ofereceu um cheque especial de R$ 10.000, ela compõe o salário com aquele cheque especial e todo mês está usando o cheque especial e não sai do cheque especial mais. Também se endivida. Outro ponto é o empréstimo pessoal. A pessoa recebe lá um empréstimo de R$ 50.000, ganha R$ 2.000 e está fácil, vai lá, pega o empréstimo, parcela no máximo que pode parcelar, mas não percebe que R$ 50.000 virou R$ 150.000. Não vai conseguir pagar isso nunca. Porque no dia a dia tem as compras, tem as contas do dia, mais o empréstimo pessoal, o endividamento foi concluído. Outro ponto é o desemprego também, que a pessoa ficou desempregada, fez muitas dívidas, não consegue pagar, aconteceu um problema grave na família, então a pessoa também teve que se endividar com todos os custos que tem, que vocês sabem quais são. Então tudo isso leva a pessoa à inadimplência, leva a pessoa a se endividar, leva ao risco de crédito. E aqui no canal eu sempre prego para vocês. Apesar de a gente falar sempre de cartões de crédito, bancos, tal, empréstimos, score, entre outros, mas eu sempre digo o seguinte, se você já tem um cartão de crédito bom, não busque outro. Se você tem um cartão maravilhoso, para que ter outro cartão de crédito? Nós já vimos aí nas redes sociais, alguns influenciadores falando para a pessoa fazer o máximo de cartão que pode fazer, faça para gerar o máximo de limite para vocês, não façam isso. Foi como eu falei para vocês, se vocês não têm um capital de giro para poder controlar isso, você acaba se endividando demais. Uma, porque é um vício que acontece. Você faz isso, faz isso, faz aquilo, e você acaba perdendo o controle financeiro. Então eu aconselho vocês o seguinte, tem um cartão de crédito bom, guarde esse cartão, use ele conscientemente, só use nas necessidades que você realmente precisa, não faça compra por impulso, como está acontecendo hoje na internet. É promoção todos os dias de promoções, compre um celular iPhone 14, iPhone 13, ganhe 200 mil milhas, o cara não precisa, vai lá e compra. Compre uma TV de 49 polegadas, de 79 polegadas, e ganhe 500 mil milhas, o cara vai lá e compra. Então essas coisas que você faz por impulso, faz com que também você se endivida. Viagens para o exterior, viagens nacionais, isso não pode acontecer da forma que acontece. Ninguém faz uma compra de uma passagem aérea de hoje para amanhã, gente. Cadê o seu controle financeiro? Cadê a sua programação que você faz durante o ano? Por mais que surgiu uma proposta de você viajar para amanhã, depois de amanhã, uma mega promoção de viagens, como eu recebo direto, eu não faço isso. Porque, pessoal, quando você não tem um controle, quando você viaja por impulso, você faz um pacote de viagens sem ter um controle, os seus custos, ele onera. Imagina uma promoção de uma passagem para Dubai, executiva, 50 mil milhas. É o sonho de todo mundo viajar para Dubai. Imagina, ida e volta, 10 dias em Dubai, né? Quanto que vocês acham que é um prato de comida em Dubai? Quanto que vocês acham que é um hotel em Dubai? Quanto que vocês acham que é um tour, praticar um turismo, né? Lá em Dubai. Barato não vai ser. Principalmente se você não se programa. Então você acaba se endividando, quando você volta, aquela fatura explode. O cara não paga. E eu já dei vários exemplos para vocês de como se controlar financeiramente. Um dos exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui, para viajar, por exemplo, é você criar uma conta poupança, uma conta digital que rende 100% CDI, 102, 105, aquela que você mais confia, e todo mês você vai aplicando um valor. E esse valor você vai aplicando lá e deixa lá e esquece. Todo mês você aplica um valor. Quando chega no final do ano, você tem um valor X guardado. Você pega uma viagem legal e faz uma boa viagem. Recentemente, o Itaú lançou Viagem para Sempre, que é um programa de viagens que o Itaú fez junto com a CDC, onde o cliente paga um valor X por mês através do cartão de crédito, ganha pontos através do seu cartão e se programa para uma viagem. Então isso é controle financeiro. Então eu aconselho vocês a refletirem referente a essa matéria, porque não é brincadeira. A situação das pessoas estão saindo fora de controle. As pessoas estão perdendo noção do quanto ganha e o quanto pode gastar. E de novo eu falo para vocês, os bancos podem falar o que for. Eu tenho educação financeira, eu incentivo e tal. Se vocês incentivassem o cliente com educação financeira, nós não teríamos hoje 80% da população quase que aí com o nome sujo no SPC. Então, em educação financeira, por mais que existe essa frase bonita dentro das instituições financeiras, o que todos querem é o quê? Fazer com que o cliente se endivida. Porque o cliente vai pagar o juro. Se não pagar, vai entrar com a ação, vai perder o seu nome, que é o que mais vale na uma pessoa, é o nome limpo. Então, a dignidade seria praticamente o nome de uma pessoa. Pelo menos é assim que eu penso. Então, eu vejo assim, tome cuidado, não aceite tudo que vocês veem na faixa aí de free à disposição de vocês. Cuidado com essas redes sociais onde chamam vocês para virem ganhar cursos grátis, evento grátis, evento gratuito que por trás disso vocês sabem que vai vir depois. Principalmente esse tipo de pessoas que você sabe muito bem que tem poucos seguidores, tem pouco engajamento, eles querem o quê? Se eu não tenho muitos seguidores, eu tenho que fazer o quê? Vender curso para ganhar dinheiro. Então, tome cuidado com essas coisas. O uso fora do controle dos cartões de crédito, o uso desorganizado dentro da sua casa para você não se endividar. E se você se endividou, é tentar achar um meio agora para você se organizar, pagar suas contas e não voltar para o SPC. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para um abraço, então. Laís Novelli, um grande abraço. Maria Cristina, um grande abraço. Patrícia Almeida, um grande abraço. Edna Cristina, um grande abraço. Jean Carlos Nascimento, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí, um grande abraço. um grande abraço. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti